Olá clientes e amigos do Guanelto Peça, sempre trazendo novidades pelos melhores preços. Novidade de hoje é linha Honda, quem está à procura aí da sonda Lambda para o motor 160 da Titan. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598. Produto usado em bom estado de conservação funcional, sendo ofertado aí por apenas R$ 59,00. Confiram mais de pertinho aí, produto em perfeitas condições, conector, chicote, tudo em bom estado por apenas R$ 59,00. Abaixo na descrição do vídeo aí conta o link de vendas do Guarani Auto Peça.